Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar o PS6 Décadas, é isso aí pessoal Esse é um patch para o PS6, como já diz aí no nome, que traz o que? Os times ultra mega clássicos aqui para o PS6, tá? Essa versão é apenas para o PC, infelizmente, tá galera? Não tem Apple Play 2, como a galera gosta muito de jogar e tal Mas para você baixar é fácil, o link está aí na descrição, tá? Vai lá e baixa o seu PS6 Décadas, instala no seu PC, você pode jogar e se divertir demais Então ele tem todos os modos que a gente já conhece, Liga Master e tal, tudo que você já conhece aqui do PS6 Mas o mais da hora é realmente você ter os elencos aqui, que são sensacionais A gente tem os campeões do mundo, então desde 1930 até 2014, a gente tem todas as seleções que foram campeões do mundo, tá? Então Uruguai, Itália, Uruguai de novo, aí temos aqui a Alemanha, o Brasil ganhou duas seguidas, o Brasil de 70 Então cara, tem todas as seleções que já foram campeões do mundo até 2014 Depois temos aqui os campeões da Eurocopa também, até 2016 aí, que foi Portugal que ganhou, né? Então tem uma cacetada desde 1960 com, olha aqui, a União Soviética, tem o time da União Soviética E é muito da hora, muito bem feito, temos seleções históricas aqui que não ganharam títulos Por exemplo, várias Holandas, né? Que a Holanda nunca ganha nada, coitada Temos aqui a Hungria de 54, Inglaterra de 98 e tal Temos algumas seleções diferentes aqui, essas são seleções que são icônicas, mas que não ganharam títulos Temos aqui mais dessas seleções aqui, né? Várias argentinas Brasil 2005, Brasil de 82, que a galera gosta demais de falar Temos aqui também da África, seleções que são muito importantes aí, né? Camarões de 90, a Nigéria de 98, que era uma seleção zaça, sensacional Várias seleções essas aqui, como vocês podem ver Depois temos aqui os times, aí temos aqui os campeões da Champions League Que você pode ver aqui, né? Do Real Madrid de 58, 59, cara Até aí o Barcelona de 2014, 2015 Então é muito time, tá, pessoal? E não acaba aí, temos também os campeões da Libertadores É isso aí, desde 1960 até aí 1900... até 2016 Perdão, aí que foi o Atlético Nacional lá, né, galera? Então, assim, ó É muito time, realmente É um bagulho absurdo assim, cara E é muito legal a gente ter essa... Essa coisa Mas ainda tem de novo, né, igual do outro lá Times icônicos aqui da América do Sul Que não ganharam títulos e tal, né? Da Libertadores A gente tem vários aqui, históricos E tem mais históricos europeus aqui também Mesma coisa, que não ganharam o Champions League Mas que são times, assim, que realmente fizeram história, né? Entraram pra história Então é muito da hora Muito completo, tá, galera? Tem aqui os campeões da Copa da UEFA também E tal Então é muito completo Muito da hora E a gente vai fazer uma partidinha aqui Só pra gente, né, dar uma olhada nesses times Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui a seleção de 82 Que a galera fala muito bem dela E vamos enfrentar aqui Uma seleção Também histórica Mas que não ganhou nada Vamos pegar a Argentina Não, vamos pegar Quem a gente pode pegar? Vamos pegar aqui A Nigéria de 98 A Nigéria de 98 Se bem que ela é fraquinha Comparada ao Brasil de 82, né? Quero pegar um time equivalente Então vamos pegar aqui O Brasil de 82 E a Argentina de 2006 Que acho que a galera vai conhecer mais jogadores Que a outra Argentina aqui é de 66 Ah, não E a Argentina de 98 Então vou pegar a Argentina de 98 aí Que também tem alguns jogadores bem famosos Então vamos lá 82 vs 98 Como vocês podem ver aí Os uniformes são os da época mesmo É muito legal isso Eu não vou nem alterar aqui E a gente tem também aqui, ó Várias bolas, tá? Bolas de várias gerações, tá? Vou deixar aqui a de 82 Que é do Mundial da Espanha A Tango Nossa querida bola Tango Aqui tem umas coisas pra você mudar aí Tempo e tal E aqui tem os milhões e milhões de estádios Que eu vou passando aqui rapidinho Só pra vocês verem, tá? Olha quantos estádios que tem, galera É... É absurdo o número de estádios Tá vendo? A 190 e poucos, tá vendo? Tem mais de 200 estádios Nesse jogo aqui E óbvio que a gente vai jogar no Maracanã, né? Deixa eu voltar lá No Maracanã É... Que, né? Pô, a gente tá aqui jogando com a seleção brasileira A gente tem que jogar com o Maraca, né, cara? Então eu vou voltar aqui Cadê o Maraca? Tá perto Aqui, estádio do Maracanã Em 76 Tá vendo? É isso aí Então vamos assim mesmo É... Vamos só mudar o tempo aqui No invés de 10 minutos Vou botar 5 minutinhos Pra gente jogar 5 substituições Tudo aí, tudo bonitinho O resto tá Tudo certo A dificuldade no mais alto Tá? Destacado Soyo Então Vambora Vamos tirar aqui só a prorrogação Vamos botar Sem prorrogação E direto pros pênaltis Qualquer coisa a gente empate Então vamos lá Olha aqui os jogadores Valdir Pérez Leandro Opa Oscar Luizinho Júnior Toninho Cerezo Falcão Zico Sócrates Éder E Ser Rinho Ainda tem aqui né Na reserva Paulo Sérgio O Carlos Galo Edevaldo Juninho Fonseca Edinho Pedrinho Paulo Isidoro Batista Renato É... Eu não lembro desse Renato Quem era? Dirceu Roberto Dinamite É o Renato Portalupe? Não é né E o Roberto Dinamite Aqui no ataque Eu vou botar o Dinamite No lugar do Serginho Com todo respeito Aqui ao Serginho Mas temos Roberto Dinamite E vambora Vamos enfrentar ali ó Batistuta Claudio Lopes Ortega Verão Simeone Almeida Zanetti Chamou Ayala Sensini E Carlos Roa Também outro Timasso Duas seleções espetaculares E vamos pro palco E é isso aí rola a bola Ela está valendo E vocês viram aí né galera O jogo é espetacular E vocês estão percebendo uma coisa Vocês viram ali que a gente está enfrentando uma seleção de 98 Com uma seleção de 82 Olhem o tamanho dos shorts da minha seleção E olhem o tamanho dos shorts da seleção adversária Tá vendo como é diferente Como eles fazem todas essas adaptações É muito legal Esse jogo é muito completo É bem feito É com muita atenção aos detalhes E é isso que faz o jogo ser extremamente completo E ser como se fosse um baú do esporte Que nem tem lá Do baú do esporte lá da Globo A gente tem nesse jogo cara Porque tem essas seleções aqui Icônicas Representadas dentro do P6 né cara Que na minha opinião É o PES mais icônico da história né O PES mais absurdo Olha o Zico Meu Deus do céu Faz um golaço E vocês perceberam que os jogadores tem faces Algumas faces são meio bizarras Eu vou concordar com vocês Aqui tá ó Temos uma coisa errada aqui Que o Maestro Júnior está destro A gente sabe que ele é canhoto né Mas tudo bem Vamos lá Maestro Júnior na cobrança Foi lá pro Sócrates Cabeceou, cabeceou mal E vai ter um erro em outro sempre Que é muito time Muita seleção Muita coisa Mas dá pra você corrigir depois Lá no menu editar tá Mas no geral cara Os jogadores tem faces Como eu falei Os uniformes estão aí Muito bem feitos E representando a época Você pode ver também Que os meus jogadores Eles são um pouco mais magros Já percebeu isso? Meus jogadores Vamos mostrar aqui no replay Presta atenção Compara o Veron aqui E compara o jogador que tá aqui Tá vendo como o meu jogador Ele é um pouco Deixa eu pegar o Veron ali Que fica mais fácil da gente ver Olha como o Veron é um pouquinho Mais gordito Do que o nosso querido Toninho Cerezo Que tá ali Cara Dá uma olhada aqui Vamos mudar a câmera Fica meio claro aqui Por quê? Porque é negócio de época mesmo Na época mais antiga Aqui no 82 O porte físico Dos jogadores Mudou bastante Pra 98 A galera foi Ao invés de ficar magrelana A galera era mais fortinha Já tinha Uma Diferente Um preparo físico Diferente Né cara Então Eles prestam atenção Em todos esses detalhes Como eu falei Do shortinho mais curto Também Né Que era mais característico Das seleções mais antigas Talvez o short Fiquei mais comprido Pá É tudo muito Muito detalhado E com todas as Devidas proporções E cara É fantástico Sério É fantástico De todos os jeitos Que você puder pensar Que pesaça Aí do nosso goleiro O cabeceio foi lá Na caixa Olha lá Subiu A bola é pra fora Mas tudo bem Né Goleiro tem que fazer Isso mesmo E é isso aí Cara Não tem o que eu falar É É tudo Cara É incrível É um trabalho incrível E é um trabalho gratuito Isso que é um absurdo Cara Isso aqui é gratuito Você não paga nada Pra jogar isso aqui Galera É assim É espetacular Sabe É espetacular É E realmente É um diferencial Né Vamos lá Dinamite Vamos lá Dinamite Ih goleiro Ih goleiro Aí não Né goleiro Aí não Né goleiro Vacilou contra Roberto Dinamite Vai perder Vai tomar gol Mano Tá aí Roberto Dinamite Com seu sorrisão Característico Né cara Já Deixando ele Chora Argentina Chora Argentina Olha lá Minha goleirinha Aí não né Tranquilinho Pro Dinamite Meter caixa E é isso aí mano É um jogo fenomenal A gente já sabe Que o jogo em si O jogo base dele Que é o P6 É um jogo incrível Muito bem feito É E também É É Essa Esse patch Né que eles colocam Em cima aqui Essa transformação Dele nesse jogo De seleções clássicas Cara É divertidíssimo Você consegue aí Ter jogadores Como eu falei Desde os anos 30 Né galera Ali Da Do Uruguai Lá Então é muito antigo E realmente Assim É Cara Não tem o que falar Cara É uma Como eu falei É um baú do esporte mesmo É um baú do futebol Em que você tem ali Guardado Todas as As seleções mais clássicas Da história Os jogadores aqui Com tratamento muito bem feito Né Botando face E tal Então é Tanto legal pra você jogar Quanto legal pra você aprender Sobre futebol Você joga um campeonato aí Você conhece jogadores diferentes Às vezes você vai Pegar um time ali Que você Sei lá Nem eu falei O time da União Soviética Sabe E você vai lá Talvez conheça o Levy Ashing Ali né É Mas tipo Você não conhece os outros jogadores Daí você vai jogar aqui com eles E você vê que eles tem habilidades Muito boas Que são jogadores muito bons E você fica curioso E vai pesquisar Sobre esses jogadores Né No Youtube Sei lá Ou Pesquisar sobre eles Na internet No modo geral Pra você conhecer sobre eles E pra você ampliar O seu conhecimento futebolístico Né cara Então Realmente É Faz tudo isso Junto Né cara Enquanto ele diverte Sendo um jogo muito divertido de jogar Com uma gameplay muito boa Porque é o P6 Né Ele também consegue fazer Essa função histórica aí De É Trazer Essa Essa história do futebol Pra gente E preservar ela Né cara Eu acho muito legal É Porque a galera hoje em dia Né Até A galera da minha época Assim A galera já não tá conhecendo tanto Tipo a galera Você pergunta hoje em dia Pra molecada Quem é Davids Né Edgar Davids Os caras Não sei Era um jogador que usava óculos É mais ou menos isso Quem lembrar vai lembrar disso Mas não vai lembrar do quão bom ele era O quão bem ele jogava Quem é o Ned Tem a galera que não sabe quem é o Ned Cara E tipo É um ícone do esporte Pra nossa época Né cara Então imagina Esse povo dessa época mais antiga De 82 Dos anos 50 Sabe Realmente não tem Muito conhecimento da maioria dos jogadores E é muito legal a gente ter essa oportunidade De tanto nós Né Que nem eu Não conheço a maioria dos jogadores aqui Da própria seleção de 82 Tá ligado Eu não conheço a maioria deles É Não sei quem eles são O Luizinho Aqui O Oscar Não sei quem são Conheço o Júnior Conheço o Zico Conheço o Falcão Né Conheço o Sócrates Os mais famosos Né galera Mas eu não tenho muita noção É De quem são os outros jogadores Então a gente vai conhecendo Opa Faltasse hein É Através disso Né Então a gente vai tendo esse conhecimento Ê A Yala hein Vai ter embora Que porrada que deram ali no Torinho Cereza hein Carrinho feio E temos o Zico para cobrança Vamos lá Zico Vamos lá Zico Bota na caixa lá Zico Bota na caixa lá Zico Meu Deus do céu Meu Deus do céu cara Que falta que eu bati com o Zico Que isso O Zico é muito bom Não tem o que falar Então cara É isso É divertidíssimo Vocês estão vendo aí Como a gameplay Ela é completinha Né galera Do que eu falei É o P6 É um dos melhores Se não o melhor PES Já feito Né galera Com certeza É top Top 2 Dos melhores jogos de futebol Já feito No mínimo Tá No mínimo Ele pode ser top 1 Na minha opinião é top 1 Tá É o meu jogo favorito de futebol Mas tem muita gente Que prefere o FIFA Tal né FIFA 12 Sei lá Tem outros jogos aí Que a galera gosta de colocar Internet no Superstar Soccer Mas eu acho que é o P6 Eu acho que é o mais completo É o mais divertido É o que tem uma gameplay melhor É o que tem uma diversão melhor Então cara É tudo num jogo só Como eu falei É história É diversão É tudo que você precisa Pra você ter uma experiência Futebolística completa Então Não posso deixar de recomendar Vou trazer aqui pra vocês E se vocês quiserem ver Outras partidas clássicas aí É Deem sugestões aí Nos comentários Que a gente pode trazer aqui pra vocês Né Trazer uma série aí Talvez de Grandes partidas Da história do futebol aqui Pra gente acompanhar Tá aí né Aqui Nessa partida histórica Brasil de 82 Contra Argentina de 98 Deu óbvio Deu Brasil Ganhamos Gol dele Roberto Dinamite Que não era nem titular Dessa seleção aí Pra você ver como O bagulho é louco E tá aí Vencemos E é isso aí Que esse chutaço O Zico também joga demais Olha o chutaço que ele deu E depois a falta Que ele bateu duas bolas Na trave do Zico Que tristeza Podia ter sido mais gols Mas Então é isso aí pessoal Se você gostou Como eu falei Pra você baixar isso aí Pro seu PC O link tá aí na descrição Vai lá Acompanha A galera que fez aí Prestigiu o trabalho Da galera que fez esse patch E baixa aí pro seu PC E no mais É isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Aquele Joinha garoto Pra ajudar a gente aqui Na divulgação desse vídeo Também não esquece de seguir As nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E aí Futebol e vizinho.